Pelo menos 29 pessoas perderam a vida e outras seis dezenas ficaram feridas na sequência de três explosões provocadas por bombistas suicidas na aldeia de Bodo, nos Camarões. O ataque ainda não foi reivindicado, mas a região visada pelo triplo atentado no norte do país, junto à fronteira com a Nigéria, é palco de ataques recorrentes perpetradas pelos islamitas do grupo terrorista Boko Haram. As duas primeiras explosões produziram-se no mercado e a terceira numa ponte, junto a um acampamento militar. Legenda Adriana Zanotto